Eu sempre costumo deixar as promoções para o final, mas hoje vai valer a pena te adiantar. Que tal ofertas imperdíveis com supermóveis? Só podia ser coisa da Sierra. Fica atento! Cadeira Velasquez, lançamento, e produzida com metelassé e várias opções de tecidos. Cadeira medalhão, pode ser com braço ou sem braço, com várias opções de tecido e pé chipandele ou cônico. Cadeira Wall Street, lançamento, e pode ser Debrun ou Capitonet. Possui taxas envelhecidas. Mesa de cabeceira Manhattan, toda espelhada em madeira maciça. Mesa de cabeceira